Desafio do like do menino pobre! Deixe aqui embaixo o seu like, se inscreva e ative o sininho das notificações pra você não perder nenhum vídeo, hein? E você tem 5 segundos pra fazer tudo isso! 5, 4, 3, 2, 1 e 0! Se você conseguiu fazer tudo isso em 5 segundos, comenta aqui embaixo menino pobre pra ganhar um super coração! Mais um dia amanheceu aqui e as coisas não andam muito bem, né? Ai, 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 ai! Eu tenho que falar lá com os meus pais pra saber o que é que tá acontecendo! Oi, pessoal! Aconteceu alguma coisa hoje? Não, filhinho! Não aconteceu nada! Tá toda a mesma coisa! Só que tem um problema! Ah, basicamente a nossa água tá cortada e a gente não tem nem água pra tomar banho! Ah, não tô acreditando nisso! É sério o que está acontecendo! É isso mesmo, filhão! Ai, 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 ai! Mas só tenho uma coisa pra dizer pra você! A gente é pobre, mas algum dia a gente vai ficar rico com toda a certeza, hein? Só basta a gente acreditar em nós mesmos que isso vai acontecer! Hahaha! Verdade, né? Eu vou confiar muito nisso, porque você fala sempre, sempre, sempre essas coisas! Se você é pobre, pelo menos seja feliz, né? Porque se for triste, ou então bravo, ou então ficar chorando assim... Ai, meu Deus do céu, tô triste! Que nem um bebezinho, nada vai mudar! A gente tem que ser muito positivo, não é? É isso mesmo, meu querido! Ah, e falando em coisa positiva, deixa eu te fazer uma pergunta aqui! É, é, eu tenho uma pouca dúvida, eu não sei se eu posso perguntar pra você! Ué, procura, fala aí, né, o que tá acontecendo! Pra você não ficar com essa agonia! Olha, tipo assim, é, é, eu não sei como é que faz uma conta! E eu tô meio com vergonha de perguntar pra você! Ah, como assim vergonha? É só você perguntar que vai, que eu respondo! Fica tranquilo, tá? Ó, tá bom, então, é, é, eu quero saber uma coisa! Aonde é que a gente consegue comprar a bicicleta? 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 Ah, bicicleta! Ah, eu sei onde tá! Ela tá, ela tá, peraí, deixa eu ver onde ela tá mesmo! Ela tava lá pra outro quarto aqui! Ei, 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 papai, a bicicleta não tá lá não! O que que aconteceu com a bicicleta? Ah, eu não sei, eu não sei! Eu acho que, ih, ela foi pro lixo! Como assim? Ela foi pro lixo! Ah, eu não tô acreditando, você é muito atrapalhado mesmo! Ah, ah, eu só sei que quando eu peguei ela, eu vi que ela tava toda enferrujada! Aí eu fiquei com medo de a gente ficar doente, né? A gente não pode ficar doente não! Ah, é verdade, né? Então tá tranquilo! É, e o que que você queria falar mais de outra coisa, mãe? Ah, eu só queria fazer uma piadinha bem básica! Ai, todo mundo virou comediante hoje, né? Ai, 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 só o que faltava! Pode fazer então! Sabe, eu quero fazer a piadinha assim! É, por que que a galinha atravessou a rua? Ah, eu não sei! Você sabe, pai? Ah, não sei não, não sei não! Ah, então tá bom! É, eu não sei por quê! Pra chegar no outro lado! Não, não, meu Deus do céu! Essa foi muito ruim! Ai, ai, ai! Eu vou até sair de casa aqui, porque eu tenho um montão de coisa pra fazer no dia de hoje, tá? Nossa, como o dia está bonito hoje! Eu não tô conseguindo entender como é que eu fico todo dia aqui dentro, né? Na verdade, a gente não é nem rico nem pobre! A gente é basicamente normal, por isso que a gente tem pelo menos essa casa que tem bastante coisas pra comer, móveis e tudo mais, né? Ai, 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 ai! Ainda bem que eu posso jogar aqui o meu videogame tranquilinho, tomando o meu querido suco de morango! Deixa eu pegar aqui e pôr o bebê! Ah, isso! Tava muito bom mesmo! Ainda vou comer um pedaço desse bolo! Nham, nham, nham! Caraca, que bolo top! Ai, ai, ai! Só pode ter sido a mamãe que fez isso mesmo, né? Porque é ela que faz esses bolos maravilhosos! Oi, mamãe! Tudo bem? É... Eu vim aqui agradecer como tá maravilhoso esse bolo que você fez hoje! Ai, filhinho! Que legal! Eu fico muito feliz que você tenha gostado desse bolo! Ai, ai, ai! Você é muito legal mesmo, mamãe! Ainda bem que você fez porque eu estava, ó, morrendo de fome! Mas olha, você sabe o que eu tô com mais vontade de comer ainda? Não, não, não sei! Eu quero comer nada mais, nada menos do que um incrível bife! Você pode fazer pra mim? Ai, ai, ai! Claro que eu posso! Deixa eu levantar aqui, deixa eu abrir aqui a geladeira... E tem um montão de coisas! Deixa eu pegar aqui o bife e vou começar a esquentar ele! Agora é só esperar, tá bom? Tá bom! Ai, 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 ai! E você, paizão? Você também tá bem bom hoje? Claro que sim, meu filho! Hoje o dia foi muito bom! Foi trabalhar, comi um belo de um almoço e também de um café da manhã! Ha, 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 ha! Verdade, né? A gente tem sorte, né? Que a gente tem essa vida aqui! Não é uma vida de luxo, mas pelo menos a gente consegue viver bem, não é? A gente vive normal! É isso mesmo, hein? Tem só que agradecer que no futuro vai melhorar sempre pra frente e sempre, sempre, sempre vai ser a melhor opção, não é mesmo, meu querido? É isso aí, papai! Ai, 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 ai! Então, olha... Mamãe, não tá pronto lá, não? É verdade, meu filho! Espera aí! Deixa eu pegar o pratinho aqui pra você, ó! Deixa eu pegar aqui! Vou levantar e vou pegar lá! Hum, aqui eu tenho que pegar o pratinho dele! Vou colocar aqui na minha mão! Pegar o bife! Ai, eu comi! Tem algum problema? Ha, ha, ha! Ai, só você mesmo, mamãe! Tem não, relaxa! Tem um montão de coisa pra eu comer! Tenha um ótimo dia, tá? Pode ficar aí que vai dar tudo certo! Então deixa eu ficar aqui sentado que já, já eu vou aí, tá bom? Ai, ai, ai! Como eu gosto de viver aqui com uma família que é normal de dinheiro! Nossa, nossa! Então, essa daí é a nossa quinta casa que a gente comprou? Isso mesmo, meu filho! Olha, vou abrir aqui a porta e vamos todos entrar! Essa mansão aqui é uma mansão bem bonita! Só que o problema dela é que ela não tá mobiliada, sabe? Ah, tá! Então eu consegui entender! Ó, já tem um computador da nova geração! Tem várias coisas aqui diferentes, né? Tem até câmeras! Hum, hum! Bom saber, não é? E o que é que tem mais aqui, papai? Me diga, por favor! Hum, deixa eu dar uma olhada aqui, uma bizuiada maior! E olha, por aqui por perto tem esse quintal, esse jardim gigantesco com essa bela vista! Vocês gostaram? Eu gostei bastante, querido! Ainda bem que a gente é muito rico! É verdade, né? Ai, ai, ai! É realmente! Então, veja aqui um dos banheiros que tem na sala, um banheiro mais chique, mais bonito! E esse outro aqui é o último cômodo do primeiro andar! Caraca, é uma casa bem grande mesmo, hein? Realmente! Dessa vez a gente caprichou bastante quando a gente comprou essa! Ha, ha, ha! Ai, ai, ai! Eu não consigo me aguentar, eu já falei pra vocês! Quando eu vejo a casa lá na imobiliária, ela fala pra mim assim, compra, 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 aproveita e compro, né? Porque se algum dia que não vai acontecer a gente ficar pobre, eu tenho que obrigatoriamente comprar e ter um lugar pra revender, não é? E aqui então é o segundo andar, não é? Isso mesmo, filho! Aqui tem a nossa querida piscina de bordo infinita, uma churrasqueirinha aqui pra gente fazer o que a gente quiser! E obviamente, né? Uma boia de dinheiro, porque a gente é muito rico! Ha, 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 ha! Ai, ai, ai! Só você mesmo, hein, papai? E aqui é a cozinha! Caraca, que casinha linda! E qual é que é essa moça que tá aí? Ah, essa moça aí é a nossa empregada! Dá um oi pra Bete! Oi, Bete! Tudo bem? Eu espero que você seja bem legal e me dê muitos doces pra comer escondido! Ai, ai, ai! É um prazer conhecer vocês mesmo, tá? Eu só vou dar uma voltinha aqui e eu vou lá arrumar a parte de baixo, tá bom, senhor? Tá bom, minha querida! Tenha um ótimo dia de trabalho! Ai, obrigado! Pra você também! E o que é que tem mais pra lá? Ai, ai, ai! Vocês vão ver! Aqui tem mais um quarto, né? Esse quarto tem cortinas pra você abrir se você quiser! E aqui é basicamente um outro banheiro! E por fim, do outro lado, o último quarto que tem até um batente pra você ficar sentado, hein? O que vocês acharam da casa? Eu achei essa casa a casa mais linda do mundo! E por isso que é bom ser rico! E por fim, do outro lado, o outro lado, o outro lado, o outro lado, o outro lado!